A crise que provocou o rombo nos cofres públicos do Rio de Janeiro nos últimos meses prejudica serviços essenciais no Estado. A saúde é um dos exemplos com falta de remédio e demora no atendimento. Faz uma semana que a família acompanha o drama de Damião Garcia de 74 anos. Depois de um AVC, ele foi internado nesta UPA administrada pelo governo do Rio na zona oeste da cidade. Damião já deveria ter sido transferido para um hospital. As sobrinhas conseguiram uma liminar na justiça, mas nada foi feito mesmo com a ameaça de uma multa diária. O que a gente ouve até mesmo da boca deles é que o Estado dá preferência para pessoas mais jovens no caso de transferência. A demora no atendimento acabou em confusão na UPA de Bangu, também na zona oeste. A unidade foi parcialmente destruída por um grupo que levou uma criança com dificuldades para respirar. A Secretaria de Saúde do Rio informou que por causa da crise financeira foi obrigada a cortar 30% do orçamento. Mesmo assim, a dívida chegou a um bilhão e meio de reais, o que prejudica principalmente a compra de medicamentos. O governo diz que as restrições de atendimento são pontuais, mas as dificuldades se repetem em várias unidades. Até o programa de transplantes foi afetado pela crise. Para a família do sitiante que espera por uma transferência, difícil é manter a esperança num cenário de tanta carência. É um descaso total, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, quase nunca ficava doente, quando precisa, necessita de um cuidado, a gente não tem.